Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Coveira é um Deus muito renomado. Ele é muito rico, muito popular por ser o mais rico de todos no universo. Ele tem tesouros e riquezas que acumulou para si e tudo isso com muito orgulho. Um dia ele convidou muitos para jantar, incluindo Shiva e Parvati, mas os dois não puderam aparecer ao jantar. Então, enviaram Ganesha como seu representante. Ganesha percebeu como era o comportamento de Coveira e decidiu fazer brincadeiras com ele. Ele começou a devorar o jantar rapidamente e acabou com toda a comida, não deixando nada para os convidados. No entanto, sua fome não era saciada. Ele acabou entrando na coleção de riquezas de Coveira e começou a comer todo o ouro e todos os itens que ali tinha. Ainda insatisfeito, Ganesha foi até Coveira e começou a pegar pedaços do corpo de Coveira e comê-lo. E Coveira, muito assustado, foi até o Monte Kailasha pedir proteção. Shiva, vendo a razão por trás da ação de Ganesha, ofereceu uma tigela simples de cereais para Ganesha. E Ganesha comeu e imediatamente ficou satisfeito. Coveira aprendeu que não deveria acumular riqueza avidamente e concordou, a partir daquele dia, ser mais humilde e distribuir a todos.